Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, bem de família oferecido como calção em contrato de aluguel é impenhorável. A decisão foi proferida no julgamento de recurso especial contra a corda do Tribunal de Justiça de São Paulo. A terceira turma do STJ entendeu que não é possível a penhora de imóvel residencial familiar oferecido como calção imobiliária em contratos de locação. Para o colegiado, o rol das hipóteses de exceção à regra da empenhorabilidade do bem de família, previsto na lei que dispõe sobre o tema, é taxativo. No caso analisado, um aposentado atuou como calcionante em contrato estabelecido entre duas empresas locadoras de imóveis e uma empresa locatária, dando como garantia o imóvel do qual ele é proprietário. Após serem identificados os débitos relacionados ao imóvel locado, houve o ajuizamento de ação de execução contra o aposentado, que sustentou que a garantia prestada por ele no ato de locação foi a de calção imobiliária, que seria diferente da fiança locatícia, uma das exceções à regra geral da empenhorabilidade do bem de família. Foi alegado ainda que o objeto da garantia era de fato um bem de família, no qual ele morava com os familiares. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia entendido que a calção do bem imóvel no contrato de locação configura a hipoteca, que é a hipótese de exceção à empenhorabilidade. Já no STJ, a relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, pontuou que entre as hipóteses legais que autorizam a penhora do bem de família, não há menção à causa imobiliária, o que torna inviável a penhora no caso em questão. A ministra destacou ainda a jurisprudência do STJ no sentido de que este tipo de penhora só é possível em caso de hipoteca dada em garantia de dívida própria, e não de terceiro.